O Ateliê do Comediante agradece a todos os presentes. E você que acabou de sintonizar aqui na Rádio Poesia, vocês estão acompanhando na nossa programação o Poema Ema. A gente queria trabalhar com música, a gente queria trabalhar com circo, a gente queria trabalhar com teatro, a gente queria trabalhar com literatura infantil, com poesia. Eu acho legal isso, de pensar o nosso espetáculo como um lugar que a gente está querendo aprender alguma coisa. Eu estou me sentindo um tanto ensapada. Estou pronta. Fazer sem nenhuma voz, né? Para ser um espetáculo que tenha múltiplas idades, mas que tenha foco na criança. Raquel, todo mundo sabe fazer isso. Eu usava uma sainha, uma sapatilha de margarina. Eu usava até a alcinha no cabelo. Eu não morri de ela e eu não quero conhecer. Ó, ele sabe voar amarelo. E elas passearam pela rua quando de repente as duas lindas vão chorar. A Gabriela estava igual a Teresinha. Eu parece que estava igual a Gabriela. Ai, vai pensar muito bem. Choque e pôs! Ai, que bom! Ai, quem é? Quem é? Eu estou intrigando. O Riri, o Riri, o Riri. E daí? Não importa perder, 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 não importa brincar. Só importa brincar. A Eva está falando sério e a gente está procurando ela no março o tempo todo. Ai, então, o Bruno, sei lá, é hora de mudar a brincadeira. A gente tem que ativar os nossos trajes ultra galácticos para chegar ao trabalho. Vamos lá. Um, dois, três, três. Para quem quiser conhecer um pouco mais da nossa programação, é só entrar em contato pelo e-mail emapoemaema.gmail.com Acho que é isso. Fim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.